...votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota, vereador Juliano? Voto sim, senhora presidenta. Vereador Juliano, vota sim. Como vota, vereador Fiuza? Como vota, vereador Fiuza? Voto sim, senhora presidente. Vereador Fiuza, vota sim. Vereador Fontenel, vota sim. Vereadora Marisol, vota sim. Rafael, vota sim. Vereador Rafael, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei nº 74-2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras. Encerrada a ordem do dia, passemos ao grande expediente. Primeira vereadora escrita, vereadora Marisol Santos. Muito bem, presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, quem nos acompanha hoje aqui na sessão, os amigos aí, um amigo na plateia. Eu ocupo mais uma vez o espaço do grande expediente para falar sobre a Escola do Legislativo, da qual eu tenho a honra de ser diretora. E venho quase para uma prestação de contas, talvez seja assim a forma de dizer. Eu venho para compartilhar com os colegas vereadores e com quem nos acompanha aqui, ou nos acompanha de casa, o quanto o trabalho da Escola do Legislativo, ou seja, o trabalho da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, tem conquistado novos espaços. No fim de maio, nós estivemos em Belo Horizonte, Minas Gerais, no 35º Encontro Brasileiro de Escolas do Legislativo e de Contas. Eu peço que a TV Câmara mostre alguns dos registros desse evento que nós participamos. E abro aqui também um parênteses para dizer que esse é um ano muito importante, quando a gente fala em educação legislativa, porque a educação legislativa completa 30 anos no Brasil. Aliás, por isso o encontro foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, porque lá é a sede da primeira escola do Legislativo do país, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Acompanhada da assessora de redação e revisão dessa casa, a servidora Edivânia, que há anos atua de forma voluntária na Escola do Legislativo, eu acompanhei debates importantes sobre diversos temas, letramento político, formação da cidadania, função das escolas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara, no Senado e também nos tribunais de contas. Importante destacar que esse evento reuniu mais de 100 pessoas de 17 estados brasileiros e do Distrito Federal, diretores, coordenadores, equipes técnicas e agentes políticos ligados às escolas. E em Belo Horizonte, e colegas e comunidade, nós apresentamos o projeto Nosso Voto, Nossa Voz, que é uma realização da escola em parceria com o TRRS, com o IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e também com a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Caxias. E também tem, nós já falamos sobre isso, o apoio importante de instituições de ensino superior, UCS, FSG, Uniftec e Faculdade Ideal. E aí eu não canso de dizer aqui, uma turma, aliás, de peso, participando desse projeto da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Para quem ainda não conhece, só o Nosso Voto, Nossa Voz, de forma muito breve, ele é um dos nossos projetos da escola desse ano, eu tenho certeza que os vereadores aqui já conhecem, a gente encaminha no grupo, e imagino que eles possam ter, os colegas possam, inclusive, ter compartilhado com os amigos, com os representantes, os líderes comunitários, como a gente também tem tentado fazer. A ideia do Nosso Voto, Nossa Voz é oferecer informação correta e de qualidade sobre as eleições 2022. E, para isso, a gente conta com a participação voluntária de muitos especialistas em direito eleitoral e em eleições, que estão gravando vídeos que serão exibidos, que já começaram a ser divulgados, então, em abril, com esse projeto, que segue até setembro, e sempre tem novos materiais a cada dia 10 de cada um desses meses. Antes de falar um pouco mais para vocês sobre o projeto, eu só quero voltar para Belo Horizonte e dividir com vocês a excelente repercussão desse projeto. Escolas de várias partes do Brasil estão compartilhando o material em seus portais, com os parlamentares e também com os servidores, o que nos enche de alegria. Vamos falar ainda sobre o projeto, mas aí de um outro encontro que nós participamos no último dia 3 desse mês. Nós participamos do encontro de escolas de governo da região sul, que foi na Câmara de Vereadores do município de Novo Hamburgo. O encontro reuniu escolas do legislativo e escolas de governo, ou seja, ligadas ao Poder Executivo, governo do Estado e também municípios. Mais uma vez, nós fomos convidados para falar sobre o nosso voto, nossa voz, e aí apresentamos alguns dos vídeos que tinham sido divulgados no módulo 2, que foi lançado no mês de maio. A gente tem uma foto, inclusive, que se a gente puder mostrar aí, o pessoal da TV Câmara, que tem os representantes de Caxias do Sul nesse encontro. Está aí essa foto, se puder... Aí, perfeito. Nessa foto, a gente mostra que Caxias esteve muito bem representada, porque não estava só a Escola do Legislativo aqui da nossa Câmara de Vereadores, mas também a equipe da Escola de Gestão do nosso Executivo Municipal, liderados pela nossa Secretária Municipal de Recursos Humanos, a Daniela e a equipe que tem atuado nessa questão da Escola de Gestão. E ainda no encontro de Novo Hamburgo, a gente tem uma excelente notícia que eu queria compartilhar, já contei para a nossa presidente Denise, dividi com ela no dia, também com o nosso diretor-geral da Casa, mas é importante compartilhar com os nobres colegas vereadores, é que sempre que o evento acontece, se define onde será o do ano seguinte. E o próximo encontro, o segundo encontro de escolas de governo, reunindo escolas do Legislativo da região sul e também escolas de governo, de municípios e do Estado, será em Caxias do Sul, em 2023, numa parceria entre a nossa Escola do Legislativo e a Escola de Gestão do município. E a gente tem certeza que todos os colegas vereadores e também a nossa equipe do Executivo receberão muito bem as pessoas que vierem participar do segundo encontro de escolas de governo aqui em Caxias do Sul. Para finalizar, então, eu volto lá para o nosso Voto Nossa Voz, e aí esse é para alertar a todos que o terceiro módulo de vídeos já está no ar, foi divulgado, entrou no nosso YouTube aqui da TV Câmara, da Câmara Caxias, no dia 10, e esse módulo tem cinco vídeos. Antes de abrir direitinho sobre eles, eu queria só mostrar um teaser que o Samuel, da minha equipe, preparou, que tem um trechinho dos vídeos para a gente conhecer quais serão os temas abordados nesse terceiro módulo. Já vai entrar? A Milena está providenciando aí. Onde ele regulamenta as eleições de norte a sul do Brasil. E as condutas, elas são vedadas por uma quantidade imensa de participantes desse processo eleitoral. A pergunta quando a gente faz assim, quem financia a campanha eleitoral, de onde é que vem esses recursos para que uma campanha eleitoral ocorra, ela se presta também para nós entendermos a prestação de contas disso tudo. Porque no momento que nós colocamos dinheiro em uma campanha eleitoral, existe uma necessidade de contraprestação. Então é importante começarmos discutindo sobre a elaboração das pesquisas. Como qualquer pesquisa, como qualquer espécie de estudo, investigação, podem ter os bons e podem ter aqueles que não são tão confiáveis. A propaganda política não para, na verdade. Se nós pararmos para pensarmos que vivemos num país estruturado por partidos políticos, dentro dos próprios partidos vai existir uma determinada forma de comunicação. Existe uma comunicação constante sobre quem é quem, pelo menos sobre determinadas figuras que tendem a girar mais pontualmente na comunidade. Nós temos critérios de idade, nós temos critérios, por exemplo, para a reeleição, os mandatários no cargo de executivo, prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente, presidente, só pode se candidatar apenas uma vez para a reeleição. Então, essas são as condições básicas que cada um de nós precisa cumprir. De outro lado, quase que indo para o... Está aí. A gente viu, então, quais são os temas. Obrigada, o Samuel preparou esse teaser, só para a gente ter um pouquinho de cada um deles. Nesse módulo participam a doutora Fernanda, o doutor Frederico, o João Inácio, o Pires Lucas, o Edson Borowski, também nosso chefe de cartório, enfim. Um baita time que me orgulha que esteja participando conosco. Nesse nosso módulo, então, os cinco vídeos são condutas vedadas, financiamento de campanha, propaganda eleitoral, candidaturas e pesquisas. E aí, se você ficou curioso, quer saber mais, os colegas aqui também, quem está em casa, é muito simples, basta acessar o YouTube da Câmara de Vereadores, o TV Câmara Caxias, que as playlists estão por lá. E aí, para quem perdeu, inclusive, é importante que a gente faça esse alerta, que os outros temas, acho que a gente até apresentou aí, as outras playlists, o módulo 1 e o módulo 2, seguem com vários temas. A gente falou, votos nulos e brancos, quando a gente começou a votar, a participação feminina na política, tem uma série de temas importantíssimos e vem outros muitos por aí. Só para encerrar, agradecendo demais a coordenadora do projeto, a Andressa, que está sempre conosco, a TV Câmara, por esse trabalho incrível que tem feito, a Carol, todos os cinegrafistas e editores, que têm nos permitido as gravações e a finalização do material, que, aliás, tem sido super elogiado, Brasil afora, além dos encontros que nós participamos, a gente tem recebido uma série de mensagens. Então, pela qualidade do conteúdo, pela relevância dos temas, e para o pessoal da TV Câmara, pelo capricho na edição, inclusive, pela acessibilidade, já que todos os nossos vídeos, presidente, eles têm a tradução das nossas intérpretes aqui em Libras. Esse não é o projeto de um, é o projeto da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e da nossa Escola do Legislativo para toda a comunidade. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Marisol. Próxima vereadora é essa vereadora, que passa a presidência para a vereadora Tatiane Friis.